Esta é a primeira vez que eu subo... Já virá, já virá. Tenho som? Não tenho. Tenho som? Tenho som. Olá! Boa noite. Tenho... tantos papéis que parece que vou fazer um frente a frente no final desta campanha. Esta também é a primeira vez que subo este degrau mas foi-me dito que para falar para vocês também é em cima. Olá! Boa noite. Assim tinha que ser. Obrigada por estarem aqui. É muito importante encontrar-nos aqui neste último dia de campanha e mais do que tudo, é tão importante que este último dia de campanha tenha sido na rua. Debaixo de chuva, tanto faz. mas na rua com tanta gente, com tantas mulheres e homens que acreditam e querem um Portugal de igualdade. Que acreditam e querem Portugal com direitos, com respeito pelas mulheres. Hoje, as mulheres saíram à rua, fizeram-se ouvir e disseram que não aceitam nenhum retrocesso, que estão cá para lutar pela liberdade toda. Hoje foi um grande dia. Foi um grande dia desta campanha. Hoje, sabemos porque vimos essa força nas ruas, porque vimos essas mulheres e homens que foram à rua e que vão levar toda essa esperança e toda essa força no domingo até ao voto. E que sabem que todos os votos contam e contam em todo o país. E que sabem que cada voto no Bloco de Esquerda serve para vencer a direita. Que cada voto no Bloco de Esquerda é uma garantia. Que todos os votos no Bloco de Esquerda são votos para construir uma grande maioria. Uma grande maioria com a esquerda que faça o que nunca foi feito em Portugal. Portugal já viu tantos impossíveis acontecerem. Já viu ser criado um Serviço Nacional de Saúde, escola pública. Vamos fazer o impossível acontecer. Vamos baixar o preço das casas. Vamos combater a precariedade. Olhar nos olhos quem trabalha neste país. Vamos dizer-lhes fiquem. Porque aqui é possível ser-se respeitado pelo salário, pela dignidade. Vamos lutar pela escola pública. Onde toda a gente tem orgulho de pertencer a uma escola que garante educação a todas e a todos. Vamos lutar por um Serviço Nacional de Saúde que abra as portas. Que abra as portas a toda a gente. E que é a maior garantia de segurança. A maior garantia de segurança na vida é esta. Sabemos que estamos seguros que temos acesso à saúde, à educação. Que os nossos avós, os nossos pais, os nossos filhos estão seguros que há uma creche. E todos os votos no bloco contam. Em nome desta ideia maior. Em nome da democracia. Em nome deste projeto de liberdade. Em nome deste projeto de futuro. E é por isso que tenho dito a toda a gente que encontro na rua. Votem por esperança. Votem para construir um futuro. Votem no Portugal em que acreditam. Nestas eleições não há lugar ao medo. Não há cheques em branco. Não há voto por ressentimento. Não há voto em mal menor. Votem em quem confiam. Votem porque juntas somos capazes de construir um país melhor. E todos os votos, todos eles, cada um deles, em tantos distritos, são a garantia disso mesmo. Tantos distritos em Portugal, onde o voto no bloco de esquerda é a garantia que a esquerda lá estará representada no Parlamento. E que essa esquerda servirá para uma maioria. E que essa maioria servirá para dar casa. Para baixar o preço da casa. Para que o salário pague a casa. Que essa maioria servirá para dar às mulheres a igualdade que merecem porque lutam e porque saem à rua. Que essa maioria servirá nos salários, no trabalho. O voto no bloco de esquerda, na estrela com cabeça, é a certeza de que precisamos para festejar no domingo. O voto no bloco de esquerda, na estrela com cabeça, é a certeza que precisamos para saber que no domingo a direita será derrotada. Para saber que no domingo estamos a discutir como é que avançamos. Que no domingo nos encontramos para discutir como é que se faz de Portugal um país melhor, que respeita toda a gente. E é por isso que eu tenho a certeza, a certeza, que as mulheres no domingo votam como mulheres. Que os trabalhadores e as trabalhadoras no domingo votam como trabalhadores e como trabalhadoras. Que as pensionistas, os pensionistas no domingo votam como pensionistas. Que os filhos votam pela segurança dos pais, pela segurança dos avós. Que os avós votam porque querem que os netos possam ficar em Portugal. E aqui ter um salário e uma vida que lhes garante essa dignidade, essa liberdade de poderem viver no sítio em que escolheram. Nós sabemos que no domingo votamos por esse compromisso com um país maior. Votamos com essa garra com um país maior. E se nos pedem que repitamos cheques em branco do passado. Se nos pedem que votemos por medo. Que fechemos os olhos para votar. Eu quero responder aqui e agora. Que ninguém feche os olhos. Que ninguém vote por medo. Olhos bem abertos. Decidimos e votamos. Votamos e decidimos. Por nós. Por nós. Votamos por nós. E votamos por todos. Por todas. E o voto no Bloco é essa segurança. E por isso eu apelo. Decide por ti. No domingo decide por ti. Decide pelo país que queres. No domingo decide pelo país que imaginas. No domingo decide pelo país que desejas. Pelo país em que acreditas. Já foi possível fazer tantas coisas. Quantas coisas maravilhosas. Digam se foram ou não foram as coisas mais bonitas que nós criámos neste país quando nos juntámos e quando acreditámos que era possível ou impossível. Quantos impossíveis já fizemos acontecer. E por isso vamos fazer acontecer todos estes impossíveis. Sim, é possível pagar uma renda com salário. Sim, é possível ter um Serviço Nacional de Saúde que sirva toda a gente. Sim, é possível uma mulher ganhar o mesmo que um homem em Portugal. Sim, é possível o acesso à IVG em segurança. Sim, é possível. É possível. E é o voto no Bloco de Esquerda que o garante. E é por isso que o Bloco de Esquerda é casa comum. É a segurança deste compromisso com as mulheres, com os homens, que têm uma certeza. Decidimos. Somos nós. O voto é meu. O voto é vosso. O voto é de cada pessoa que decide por si. E que sabe que neste domingo o voto de cada uma de nós, o voto de cada um de nós, vale tanto como o voto de um milionário. O voto de quem não consegue pagar a renda da sua casa, vale tanto como o voto do especulador. Na verdade, vale mais. Porque é muito provável que o especulador seja um fundo de investimento estrangeiro. E por isso vão votar. Vão votar. Quero fazer alguns agradecimentos por esta campanha incrível que cresceu todos os dias, a cada dia, a cada semana. Uma campanha é feita a muitas mãos. É muito mais, e vocês sabem disso que aqui estão, do que o minuto e meio que passa no telejornal todas as noites. E hoje quero falar-vos de toda a gente que faz esta campanha. Foi uma campanha longa, foi uma campanha exigente, que teve dias de frio, que teve dias de chuva. Mas foi sempre uma campanha de enorme alegria, de enorme solidariedade, de enorme exigência. E obrigada por isso. Obrigada a todos os camaradas e... Camaradas? A todos os camaradas que se levantaram de madrugada para fazer distribuições. Vocês sabem quem são. Que usaram cada momento do dia para levar a proposta do bloco sem medo de falar com as pessoas. Sem medo de olhar as pessoas olhos nos olhos, cara a cara e dizer qual é o nosso projeto, qual é a nossa proposta. Temos campeões nos bairros, campeões nos transportes, metro, autocarro, barco, tanto faz, é só escolher. Campeões nos mercados, nas feiras. Temos especialistas em colar e voltar a colar os mupis e os cartazes que se vão descolando com a chuva. Porque aqui o trabalho é assim, o trabalho é militante, é feito com o esforço militante de tanta gente. Militantes incansáveis que partilham este orgulho de ser do Bloco de Esquerda no trabalho, na escola, na rua. E quantas vezes a equilibrar o trabalho, a escola, com a militância, com a campanha. Tantas vezes sem tempo para mais nada, no fim do dia uma distribuição, no início do dia outra. Mas é assim mesmo que se faz uma campanha. Obrigada às organizações locais, distritais, nacionais do Bloco de Esquerda. Obrigada à equipa da produção, que chega sempre antes e sai sempre depois, para que tudo cobre da melhor forma. Obrigada a quem conduziu tantas e longas horas à chuva, em estradas que já deviam ter sido requalificadas, mas não foram. Obrigada ao Esquerda.net, a quem faz as redes sociais. Vocês são a nossa forma de comunicarmos com o mundo, e por isso muito obrigada pelo vosso trabalho. Obrigada a quem fez vídeos com gatinhos, que foram incríveis, foram sucessos. Obrigada a quem emprestou o seu talento, a sua voz, a sua arte a esta campanha. A quem escreveu panfletos e manifestos. Sabiam que temos um jornal de campanha mirandês? Houve quem o fizesse por todo o país. Quem se juntasse para fazer estes manifestos de apoiantes. A quem deu toda a criatividade que tinha a esta campanha. A quem escolheu apoiar publicamente o Bloco de Esquerda. Temos aqui presentes algumas dessas pessoas. Tanta gente que fez e com percursos tão extraordinários nas mais diversas áreas, que olhamos com muita humildade e com muito respeito e com o coração cheio por estarem ao nosso lado. Obrigada a quem apoiou esta campanha. Foi incrível esse apoio. Muito obrigada. Agradeço a quem participou nos comícios e veio todas as noites para se juntar a esta campanha. A quem agitou as bandeiras. A quem cantou. A quem festejou. A quem ouviu o Está na Hora uma e outra vez. Ele é sempre melhor. Tantos comícios só sabem essa parte da letra ainda. Obrigada a toda a gente que se foi cruzando connosco ao longo desta campanha e que teve uma palavra de apoio, um pedido de esclarecimento, um contributo para partilhar. Uma experiência para acrescentar à campanha. Uma exigência a fazernos. Também é sobre isso que são as campanhas. E obrigada por esses contributos. Fazemos a campanha para estes encontros com as pessoas. Não vivemos em bolhas. Não erguemos muros à nossa volta. Quem esteve connosco sabe que assim é. Gostamos de falar com as pessoas. De as encontrar na rua. Independentemente daquilo que tenham para nos dizer. Normalmente é bom. Na campanha fomos ao encontro de gente de todo o país e agradecemos quem quis conversar connosco. Quem parou para nos ouvir. Quem nos procurou. Quem se juntou. E foram estas pessoas que fizeram crescer a campanha todos os dias. Não vos consigo dizer do meu orgulho e da minha emoção em tantos momentos desta campanha em que vi crescer a força do Bloco de Esquerda. Mas ainda assim gostava de vos falar de alguns muito breves. Esta campanha começa ainda na pré-campanha com uma mulher que entra num comício em Guimarães sem estar planeada e que pede a palavra para nos contar a história de como foi expulsa da sua casa e não tem onde viver com os seus filhos porque não consegue pagar uma renda. Chama-se Mariana, vive em Guimarães e começou a nossa campanha entrando num comício e tomando a voz e o microfone. E foi incrível que o tivesse feito e que a campanha também possa servir para dar voz a quem sofre e quem sofre com as coisas que nós conhecemos e em particular com a crise da habitação. Esta campanha foi uma manifestação histórica da teleperformance, de gente que se juntou para dizer que não suporta mais os baixos salários, a precariedade que exige dignidade no país. Foi a luta da Argemela, de um povo que luta há anos porque não quer uma mina de céu aberto e tem todo o direito a exigir respeito porque não é só porque são uma aldeia no interior que não devem ser respeitados como qualquer outra aldeia, como qualquer outra população e tem o direito a exigir não ter uma mina de céu aberto de lítio às portas da sua casa. Lá estivemos a cumprir uma promessa de campanha. Esta foi a campanha onde visitámos uma escola em Odmira que tem uma equipa de professores, de professoras, de profissionais, de funcionários, de auxiliares que conseguiram e conseguem todos os dias provar, provar que a imigração, que essa diversidade são uma mais-valia, 25 nacionalidades naquela escola e todos os dias aquelas pessoas estão ali a provar que é possível e que não há problema nenhum e que os imigrantes não são um problema de segurança, o único problema de insegurança é a violência contra as mulheres em Portugal. E foi isso que fizemos também quando visitámos a Solim e falámos sobre integração de imigrantes e falámos sobre racismo em Portugal e quisemos dizer a todas e a todos que são bem-vindos e bem-vindas em Portugal e nós agradecemos o vosso esforço, o vosso trabalho e estarem aqui. E foi essa visita e estes encontros que nos permitiram dizer isso. E finalmente quero-vos destacar o encontro com jovens numa residência no Porto, onde dezenas de jovens se juntaram a nós para falar das dificuldades do acesso à habitação, do facto de considerarem um privilégio poder ter acesso a uma residência que não tem cozinha ou um quarto onde não têm sequer acesso a um corredor ou à cozinha de uma casa. São destas experiências e foi nestes lugares que encontramos tanta gente e encontramos mulheres e homens que vinham ter connosco emocionados a dizer, travem a direita, travem a direita, não queremos a direita de novo, sabemos o que sofremos, não queremos a direita, mas também foi nestes encontros que além destas pessoas que nos disseram travem a direita e tem memória dos cortes da troika e da direita e do PSD, que encontramos dezenas, centenas de jovens, algumas sem idade para votar ainda, que não conhecem outra coisa, nem concebem outra coisa que não seja avançar, que não seja mais direitos, que não seja mais esperança, outro futuro. E a campanha foi isto. A campanha foi todos estes encontros. Obrigada, porque ainda ia nos agradecimentos. Finalmente, à comunicação social. Aos jornalistas, às jornalistas, aos trabalhadores que nos acompanharam, que partilharam connosco tantos quilómetros de estrada, tanta chuva, os dias longos, outros que chegam antes, saem depois, as noites com pouco tempo para dormir, que deram notícia da nossa proposta, do nosso percurso, sem o seu trabalho a campanha seria outra coisa. Sem o seu trabalho ninguém poderia saber o que é que se estava a passar, o que é que estávamos a querer dizer. O seu trabalho é uma parte imprescindível da democracia e, por isso, obrigada a todas as jornalistas e campanhas. Deixem-me cumprir uma promessa, das várias que fui fazendo. Prometi, no início desta campanha, no primeiro dia, que a cada dia falaria sobre um tema diferente e que não haveria um dia desta campanha em que não houvesse um tema para discutir. E, portanto, cumprir essa promessa até ao último dia da campanha. Hoje, quero dizer mais do que simplesmente agradecer à comunicação social com o seu trabalho. Eu sei que o jornalismo não gosta de ser notícia, mas estamos na reta final da campanha e não me perdoaria se não fosse também esse um dos temas que queremos debater porque são importantes para o nosso país. Vivemos tempos difíceis no jornalismo, em Portugal e no mundo. Os riscos democráticos agigantam-se e crescem à medida que a comunicação social se torna mais frágil. Não defenderemos a democracia se não encararmos as ameaças que hoje existem ao jornalismo livre. E a crise do jornalismo é, de muitas formas, a crise do país. Trabalho precário. Salários que dificilmente ultrapassam os mil euros. Longas horas que nunca são recompensadas. Trabalho por turnos, na verdade. Tarefas que se vão multiplicando. Estágios que nunca acabam. Em muitos casos, são redações e equipas depauperadas, com falta de gente e com falta de meios. Esta crise põe em causa o jornalismo como trabalho, como direito ao trabalho, mas também como modo de informação essencial, ainda que tantos e tantas façam todos os dias milagres para defender a sua profissão. Ser jornalista hoje é uma espécie de teimosia. Teimosia perante todas as adversidades e todas as dificuldades. E esta crise não é nova. A comunicação social sofre da mesma desregulação laboral, da mesma precariedade que sofre a economia, mas tem que acrescentar que sofre também um problema de concentração de poder económico. Os gigantes das redes sociais, dos motores de pesquisa, vão comendo as receitas da publicidade que antes eram da comunicação social. É um fenómeno de vampirização em que estas redes sociais usam os conteúdos que são produzidos por jornalistas, pelos órgãos de comunicação social e depois lhes roubam esse sustento, roubam a publicidade e não pagam sequer nenhum imposto. É um modelo que vampiriza a economia e o jornalismo livre. Uma economia desregulada, uma economia do abuso, a economia da desigualdade também é a crise do jornalismo. E nesta fragilidade que é imposta pela precariedade à comunicação social e ao jornalismo, há perigos que surgem e que são ainda maiores. Poderes que se vão movendo na sombra, interesses que se vão escondendo atrás de offshores, testas de ferro, que tentam usar a comunicação social para agendas que não sabemos o que são, quem servem, mas que têm sempre o mesmo objetivo, que é minar a democracia. Recentemente, a entrada de um fundo com sede nas Bahamas, no capital da Global Média, mostrou para quem tivesse dúvidas quão perigosos são os tempos que vivemos. Jornalistas afastados e ameaçados, interferência editorial absoluta e ilegal, títulos de referência que são parte da nossa história e da nossa democracia, em risco de encerrar só porque sim. A este tipo de movimentos na sombra, que ameaçam o jornalismo, sente-se e junta-se uma agressividade contra o jornalismo e os jornalistas. A extrema-direita vai semeando notícias falsas, desdanha das notícias reais, não perde uma ocasião para tentar intimidar os jornalistas. Atentem-me bem. A extrema-direita odeia o jornalismo livre porque odeia a democracia. Atacar o jornalismo livre é atacar a democracia. A extrema-direita sabe que o escrutinho é o pior inimigo da política do ódio. Não é possível fazer a política do ódio se houver escrutínio e se houver verificação de factos. A informação verdadeira é, sempre será, o melhor antídoto contra a penumbra e as ameaças do ódio. Quem acredita na democracia irá preferir sempre as perguntas incómodas, irá preferir sempre as perguntas que se repetem uma e outra vez, irá preferir sempre o contraditório do jornalismo do que o unanimismo. A asfixia da pluralidade vai asfixiando também a democracia e que desiste do facto e da sua verificação. Defender o jornalismo livre é a causa de quem defende a democracia. E a luta dos jornalistas prova que a sua causa é também a causa da democracia. Num tempo de uma reivindicação essencial sobre a sobrevivência do jornalismo, sobre a precariedade de quem faz jornalismo em Portugal, os jornalistas marcaram a sua greve para depois das eleições, em nome da profissão e em nome da nossa liberdade. Assumiram a máxima responsabilidade e é-lhes devida, por isso, toda a solidariedade. E é por isso também o meu agradecimento, não só aos jornalistas que fizeram esta campanha, mas a todos. Cumpro a última promessa da campanha e assumo também o último compromisso desta campanha. E esse compromisso é que não se deixe esquecer este debate sobre o jornalismo, vai-se abrir uma legislatura e este debate tem de ser feito sobre a transparência da propriedade dos meios de comunicação social, sobre as formas de apoio, sustentabilidade, sobrevivência dos meios de comunicação social local e nacionais. Esse é um compromisso que assumimos aqui em nome da democracia, em nome do jornalismo livre. Não vamos esquecer, este debate terá de ser feito e o Bloco cá estará para o fazer. Termino com uma certeza, e essa certeza vem do que fomos vivendo ao longo desta campanha. A certeza é de uma campanha que cresceu a cada dia, com muita gente que se juntou, muitas mulheres, muitos homens, muitos jovens que se juntaram a esta campanha. Essa certeza é de que quem estava em Portugal e quem viu o que aconteceu com a maioria absoluta em 2022, quem viu o que aconteceu com as sondagens, quem votou por medo, quem votou por ressentimento, hoje, agora, neste domingo, vai votar por convicção. A minha maior certeza é que essa convicção que leva as pessoas a votarem por si, pela sua vida, por aquilo em que acreditam, é a convicção que vai transformar este país. É a convicção que vai fazer com que no domingo exista uma maioria com a esquerda. É a convicção que vai fazer com que o Bloco de Esquerda tenha a força para que no domingo estejamos a discutir os impossíveis que vamos tornar possíveis. No domingo, e esta é a minha garantia, votem por convicção. Com este voto por convicção, por esperança, com determinação, em que cada um decide por si, em que cada uma decide pela sua vida, estaremos aqui a discutir o futuro de Portugal, um projeto de esperança, estaremos a discutir como é que avançamos, como é que resolvemos a crise da habitação, como é que respeitamos a cultura, como é que respeitamos o salário, como é que combatemos a precariedade. Portanto, esse é o nosso compromisso. Votem com garra, votem com esperança, votem convicção, votem no Bloco de Esquerda. No domingo, o voto é no Bloco de Esquerda. No domingo, o voto é por nós, por todas nós. No domingo, o voto é pela igualdade, é pelo respeito. No domingo, cada pessoa decide por si e ao fazê-lo, cada pessoa decide por todas nós. Obrigada. Foi uma grande campanha. Obrigada. No domingo, eu mato no Bloco de Esquerda. 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 Uma salva de palmas para a próxima oradora, Anabela Rodrigues.